Fala Gigi Menina, a Luísa Brunet acabou de ganhar do namorado dela Que aliás, é o vigésimo quarto homem mais rico do Brasil Um colar e um anel de esmeraldas, tá meu bem? A Luísa declarou que tem ao seu lado um homem apaixonado Luísa, você tem uma totoca de ouro, né? Que aliás, agora está cravezada de pedras Ai, que totoca valiosa Pronto, falei Fala Gigi